Fogo! Fogo! Oh Sakina! Oh Sakina! Amém. Amém. Hey Hey Me Hey Me Tu me ar bari kui Che na amar nobun torka Chor khella Paghi purni Din dunia shak kandha Hata r bahache Shab hoi a jai ko tolpa Tokuni pat kui ra Tocan rock kui ra Arivanga dilo amar Chanda no dir mach kha Vai a bai na dilo Tu mani taa Baar baar dakke Aamane khali khuje aamane That's okina Baar baar dakke Aamane khali khuje aamane Hatsna tae dae guri Thakai thakai raangha chokre Niida ko thakoy na Tu kyeu amraa soda luke O 2 no-ki naa T adai guri thakai Thakai raangha chokre M'equito? Oh, Soki na... Lohkoma-sha rupade Rat-grate na furpade Lohkoma-sha rupade Rat-grate na furpade Noh-nei azo bodle a romu Ui-raza abu doutade Oh, Soki na... Dass-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Oh, Soki na... Tôkina, Tôkina Quem é isso? Tôk? Tôk! Tôkina, Gerson, Tôkina Búlila amare Chola hai, yaa, pir vijuriya Dil ki batariya Mumbayna gariya Chola hai, yaa, pir vijuriya Dil ki batariya Mumbayna gariya Tôkina